Cris, você já começou no teatro e gostaria que você comentasse um pouco da diferença da interpretação do teatro, do TV, como foi a sua adaptação em cada meio. É difícil, viu? É bem difícil. Na televisão, como eu fiz poucas participações na televisão antes de entrar na MTV, quando eu entrei na MTV como apresentadora eu tive que parar tudo. Eu parei de fazer teatro para entender como funcionava a apresentação de um programa. E isso é uma coisa que eu aprendi e que me ajudou muito depois a trabalhar na televisão. E você tem um outro tom mesmo, você tem que abordar de um outro jeito. A televisão é muito forte e muito rápida, então você tem que ter esse raciocínio bem rápido, sempre. O que você perguntou mesmo? Desculpe, acho que eu me perdi aqui. As diferenças de atuação. E o cinema tem essa coisa que eu falo para você que é legal, que ele te dá um tempo para você pesquisar, para você ensaiar. É o mesmo tempo que tem no teatro, ensaio de teatro. Até hoje em dia nem se ensaia tanto mais, mas quando eu comecei a fazer teatro, a gente ensaiava tipo meses, três meses. Hoje em dia, as pessoas ensaiam um mês, um mês e pouco já estão estreando o espetáculo. A peça que eu fiz com o Fagundes, mesmo a gente treinou, a gente ensaiou acho que tipo 20 dias. Uma coisa assim, ficam um ano e meio em cartaz. Mas tem diferenças, é assim, eu quando me pego na televisão, às vezes eu vou ver, eu não gosto de ver a revisão da cena. Às vezes eu vou ver, eu falo, nossa, olha onde foi parar esse olho. Porque eu faço muita careta, eu tenho uma cara, olho grande, queixão. Então eu olho, eu acho tudo grande na televisão, sabe? Então eu procuro, quando eu faço televisão, diminuir um pouco as coisas, tentar fazer mais flatzinho, mais simples, mas... Eu me sinto, é, é, é melhor.